Quer comprar um carro e tá pensando se dá? Com a Exclusive Parcelinhas Baixas, é claro que dá! A parcelinha resolveu ficar na Exclusive para suas mensalidades ficarem ainda mais baixas. São mais de 70 carros com as parcelas a partir de R$ 4,99 mensais. E mais com os benefícios que só a Exclusive Automóveis oferece a você. Entrada a zero ou até 10 vezes. Taxas a partir de 0,99% ao mês. Superavaliação do seu usado. Confira super ofertas da loja 1 e 2. Ponto Sporting completo 2011. Entrada mais parcela de R$ 769 mensais. É claro que dá! Onix LT 1.4 completo 2013. Entrada mais parcelinhas de R$ 799 mensais. Hyundai HB20 1.6 Premium. Baixa quilometragem 2013. Uma parcelinha de R$ 799 mensais. E a entrada pequeniníssima. Polia Atractive 1.4 2012. Pequena entrada mais parcelinhas de R$ 699 mensais. R$ 699 mensais. R$ 699 mensais. 2016 0km documento de grátis. Ofertíssima! Uma pequena entrada mais parcelas de R$ 599 mensais. Unofire Econome 2009. Sem entrada, sem entrada. E parcelas de R$ 499 mensais. R$ 499 mensais. Ford K 2015 completo. Entrada mais parcelinhas de R$ 789 mensais. O Renault Clio 2005. Sem entrada, sem entrada. Mais parcelinhas pequenininhas. R$ 479 mensais. E o Fiesta 1.6 SE 2013. Baixa quilometragem. Pequeniníssima entrada. Mais parcelinhas de R$ 789 mensais. Gol G5 completo 2011. Uma pequena entrada mais parcelinhas de R$ 639 mensais. Fiat Ciena 2009. Uma pequena entrada mais parcelas de R$ 679 mensais. É claro que dá. Exclusive Fiat Ideia 1.8 Adventure 2012. Completíssima entrada mais parcelinhas de R$ 799 mensais. Exclusive no Éden. Avenida Independência R$ 4712. Telefone 3225 1445. Nosso WhatsApp é 99815 1269 9966. O nosso WhatsApp é 998 715 914. Na Exclusive É Claro Que Dá. O nosso WhatsApp é 998. O nosso WhatsApp é 998. O nosso WhatsApp é 998.